Olá minha galera, prazer e que prazer estar contigo aqui no canal Nécio Costa Narrador com mais um conteúdo exclusivo pra você, isso mesmo, estaremos falando do Sampaio Correia e do Vila Nova últimos preparativos pro jogão de amanhã às 19h do Estádio Castelão hoje as eleições do Motoclube de São Luís, duas chapas estarão concorrendo quem será o novo presidente do Papão do Norte e o time ainda realiza amistoso na tarde de hoje, lá na cidade de Matões do Norte aniversário da cidade de Matões do Norte vamos falar também dos resultados da classificação Série A, Série B do Campeonato Brasileiro tem Copa do Nordeste, tem Copa Verde e muito mais e você, já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? então inscreva-se agora pra você não se esquecer deixe o seu like pra nós, aquele famoso joinha, tá bom? compartilhe com seus amigos, acione o sininho pra você ser comunicado das nossas transmissões e não esqueça, aqui embaixo coloque os seus comentários é o canal Laércio Costa Narrador e amanhã é dia de mais um jogão do Sampaio Correia a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B o time do Sampaio que venceu o Vila Nova lá no turno, lá atrás, mas era outra situação o Vila vivia um outro momento, não estava muito bem na situação o Emerson Maria acabou saindo do clube acusando alguns jogadores de não comprarem a sua ideia em relação a tipo de trabalho e muito mais o Igor Magalhães assumiu a equipe vem do comando do Vila o Vila vem também aí numa sequência muito, muito boa mesmo mas o Sampaio Correia, o técnico João Brigatti tem problemas, isso mesmo pra escalar o time ele faz o treinamento final hoje à tarde tem trabalhado a equipe sentiram os dois laterais o Alisson e o Watson saíram com desconforto pode ser que eles estejam no time mas pode ser que não estejam no time diante do Vila Nova eu quero acreditar que sim porque senão o Eloy que é um dos melhores jogadores do Sampaio Correia na temporada pode ser deslocado pra lateral esquerda mesmo com o Mascarenhas estando à disposição como o Mascarenhas não tem uma sequência boa de jogos alterna bons e maus momentos muito maus momentos do que bons momentos com a camisa do Sampaio Correia então o time tricolor tá carecendo quando o Alisson sai de ter um lateral mais consciente mais agudo que cruze muito bem que tenha visão de jogo e o Eloy na visão do técnico Brigatti pode ser esse nome a gente sabe que o Eloy já trabalhou por ali inclusive pelo lado esquerdo deu assistência pra gol do Sampaio Correia então vamos ver o que vai acontecer nesse treinamento final de hoje à tarde do Sampaio Correia pra esse confronto diante do Vila Nova o Sampaio Correia atualmente tem 43 pontos é o décimo terceiro colocado uma vitória deixa o time tricolor livre de qualquer possibilidade de rebaixamento então o Brigatti vai ter que mandar a campo de novo ele tem o Betinho e o Baraca o Betinho retornou de suspensão automática está tranquilamente aí de volta ao time do Sampaio ele pode colocar o Betinho de volta ao meio campo ou pode não colocar o Betinho no meio de campo pode manter o Baraca ali no meio de campo e o Sampaio Correia com uma formação boa pra cima do Vila Nova vamos aguardar pra gente ver o que é que o Brigatti vai fazer aí nesse time pra esse confronto diante do Vila Nova repito vai ser um confronto difícil não vai ser a mesma coisa do jogo lá atrás onde o Sampaio estava muito bem na verdade o Sampaio não perdeu pra nenhum time de Goiás até agora dois jogos com o Goiás que é o time que está bem forte ali brigando pelo acesso empatou o jogo aqui empatou o jogo lá e venceu do Vila lá no Oba Onésio Brasileiro Alvarenga por 2x0 vamos a esse confronto aqui de São Luís do Maranhão porque o Vila Nova vem numa sequência muito boa o Vila Nova neste retorno é briga de G4 se for só o retorno pro Vila Nova o time estava bem pra caramba o time ocupa a quinta colocação no retorno da competição enquanto o Sampaio Corrêa neste retorno não vai lá muito bem mas no primeiro turno foi muito bem o time tricolor de Aça então o Vila Nova uma vitória hoje já deixa o Vila Nova tranquilo até um empate o Vila Nova tem 44 pontos iria 45 pontos são aqueles números mágicos e aí estaria completamente fora de qualquer rebaixamento hoje a possibilidade do time ser rebaixado é de apenas 1% e o técnico Igor Magalhães ainda tem problemas para o jogo diante do Sampaio Corrêa ele tem o meio de campo Dudu que pegou o terceiro cartão amarelo e também o Moacir pegou o terceiro cartão amarelo é o lateral direito Moacir e também está fora desse confronto aqui em São Luís do Maranhão mas o Igor Magalhães ele pode colocar o provável time Jorge André Rafael Donato Renato Silveira e William Formiga Calil Oueder no lugar do Dudu Pedro Bambu Maranhense Pedro Bambu lá de Santa Inês e Arthur Diego Tavares e Sampaio Corrêa Cleiton e Alisson esse pode ser o time titular para o confronto diante do Sampaio Corrêa é bom lembrar que o Vila Nova vem de dois momentos polêmicos diante de clubes de São Paulo principalmente de Campinas Ponte Preta e o Guarani então a Ponte reclama de gol irregular dos momentos finais do jogo e o Guarani também reclamando do gol do Lucão do break que foi irregularmente anulado não tinha VAR que é a anulação do jogo o seu presidente já disse que vai entrar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva não sei o que vai dar talvez não dê nada mas a zoada já foi feita lá pelo presidente do Guarani o jogo terminou empatado em dois a dois e no time do Vila Nova galera tem aí o meia a atacante Arthur Rezende completou 50 jogos com a camisa do Vila Nova está num momento muito feliz ele que também fez 50 jogos quando vestiu a camisa do Bugri Campineiro então está muito feliz para esse jogo achando que o time vai continuar se mantendo são 10 partidas invictas do Vila Nova nessa competição principalmente agora nesse segundo turno vive um momento muito bom e está querendo uma vitória adiante do Sampaio Corrêa para esse momento ainda continuar acontecendo pelo time do Vila Nova um bom momento no Campeonato Brasileiro da Série B é o Vila para cima do Sampaio mas o Sampaio Corrêa precisa de mais um bom resultado para se garantir tranquilamente na Série B em 2022 vamos dar bola agora para o professor Bebeto Corrêa trazendo a sua participação do canal Laércio Costa narrador de olho aí no Sampaio e Vila Nova nesta quinta-feira às 7 da noite no Castelão a bola é sua professor Bebeto o Sampaio segue intensificando seus treinamentos visando o seu próximo compromisso diante do Vila Nova nesta quinta-feira às 19h no Castelão a equipe boliviana que chegou aos 43 pontos e se encontra na 13ª colocação e com a importante vitória sobre o Brasil de pelotas por 2x1 além de quebrar uma sequência de resultados negativos se afastou também da zona do rebaixamento vitória que veio dar mais tranquilidade para o técnico João Brigatti trabalhar o time fazer alguns ajustes e formatar uma equipe forte guerreira coesa que seja capaz de buscar uma grande vitória e atingir aquele tão sonhado número mágico de 45 pontos que consolida de vez a permanência do Sampaio na Série B do Campeonato Brasileiro já a equipe do Vila Nova que está na reta final da Copa Verde vem a São Luís em busca de melhorar a sua pontuação na tabela da Série B o técnico Igor Magalhães que vem realizando um excelente trabalho com certeza montará uma equipe bastante consistente para poder realizar um bom jogo com os resultados de ontem com as vitórias do Cruzeiro e do Operário o jogo entre Sampaio e Vila Nova ganha mais emoção pois as duas equipes precisam vencer para melhorar as suas posições na tabela os jogadores do Sampaio pedem aos torcedores que compareçam ao Castelão para apoiar e incentivar sua equipe e mostrar que aqui no Castelão quem manda é o Tubarão vamos que vamos Bolívia querida um grande abraço para o Soberberto Corrêa vamos apresentar agora os resultados do Campeonato Brasileiro Série A ontem teve apenas um jogo e esse jogo foi Grêmio 1 Fluminense 0 olha o Grêmio querendo aí ganhar fôlego para fugir dessa zona de rebaixamento então com esse jogo do Grêmio 1 Fluminense 0 Acácio coloca na tela vamos ver o posicionamento do Fluminense Fluminense continua na oitava colocação com 42 pontos e o Grêmio de Futebol Porto Alegre continua também melhorou né porque somou mais 3 pontos mas ainda continua na penúltima colocação 19ª colocação com 29 pontos ainda o Atlético Mineiro liderança lá em cima 65 pontos né e só tem só teve esse jogo ontem então pela Série A do Campeonato Brasileiro agora a Série B do Campeonato Brasileiro nós tivemos também ontem Operário 2x1 em cima do Remo Confiança 0x0 com o Náutico e Cruzeiro 2x0 em cima do Brusque esses os resultados da sequência da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B agora vamos apresentar para você a classificação do Botafogo 62 pontos 2º Coritiba 61 3º Havaí 58 e na 4ª colocação CSA com 55 aí a seguir vem o Goiás com 55 CRB 54 Guarani 53 Náutico 49 Vasco 47 Cruzeiro 46 veja que já é alteração Sampaio caiu duas casinhas o Cruzeiro subiu já é o 10º está definitivamente garantido na Série B o time do Professor Lucha 11º Operário 45 12º Vila Nova 44 Sampaio caiu é o 13º 43 pontos 14º Ponto e o Preto 42 aí vem o Remo a torcida reinista já está fazendo as contas preocupante o Remo perdeu de novo então 41 pontos 16º Brusque também perdeu 38 pontos perdeu para o Cruzeiro zona de rebaixamento Londrina 38 querendo chegar ainda não jogou vai jogar na rodada confiança 35 vitória 34 Brasil de Pelotas 223 pontos já rebaixado para a Série C do ano que vem essa classificação da Série B e mais um resultado que foi exatamente na Copa do Nordeste tivemos ABC 2 Sousa 1 o ABC está desclassificado aí da pré-Copa do Nordeste aí o placar esportivo com jogos de hoje Série A do Campeonato Brasileiro aí temos uma sequência de jogos Atlético do Paraná Atlético Paranaense Ceará 18 horas e 30 minutos o jogo será na Arena da Baixada Santos e Bragantino 19 horas na Vila Belmiro Atlético Mineiro e Corinthians domina e irão 19 horas Palmeiras e Atlético Goianiense 20 horas e 30 minutos na Arena Palmeiras Fortaleza e São Paulo 21 horas e 30 minutos Arena Castelão Sport Recife e América Mineiro na Ilha do Retiro às 21 horas e 30 Juventude Internacional também 21 horas e 30 minutos o jogo será no Alfredo Jacone Série B do Campeonato Brasileiro Brasil de Pelotas e Guarani 19 horas o jogo vai ser no Bento Freitas Vasco da Gama e Vitória 21 horas e 30 minutos em São Januário Goiás e Coritiba 21 e 30 na Serrinha CRB e Londrina 21 e 30 no Rei Pelé então jogos da Série B na Copa Verde hoje vamos ter Castanhal e Paysandu 15 horas o Castanhal tentou levar o jogo para a noite mas a CBF disse não será 15 horas pode ter cobranças de pênalti também aqui nesse confronto entre Castanhal e Paysandu para ver quem vai chegar aí para o confronto diante de Remo ou Manaus pela Copa Verde e o Motoclube de São Luís o time rubro-negro hoje vivendo um dia muito especial neste 10 de novembro acontecem as eleições do clube duas chapas estarão concorrendo ao Conselho Diretor uma chapa encabeçada pelo deputado Iglesio Moisés e o outro pelo vereador Ribeiro Neto mas eu vou aproveitar a macarona e convocar aqui o nosso querido João Ricardo meu parceiro João Ricardo para trazer as notícias do Motoclube falar nessas eleições de hoje grande João Ricardo seja bem-vindo Olá torcedor motense chegou o dia hoje quarta-feira dia 10 de novembro o Motoclube elege o seu novo presidente e consequentemente a sua nova diretoria para o Bienio 2022-2023 duas chapas foram inscritas de um lado o deputado estadual Iglesio Moisés do outro o vereador de São Luís Ribeiro Neto chapas que nós já apresentamos aqui divulgamos as pessoas que estão inscritas e que pretendem a partir de agora serem os novos dirigentes rubro-negros e nós pedimos para que os dois candidatos encaminhassem para a gente palavras sobre o que pretendem fazer se forem eleitos vamos ouvir o primeiro a inscrever a sua chapa Iglesio Moisés à frente da presidência do clube antes de qualquer coisa nós vamos organizar a casa a ideia principal é aumentar e acelerar por meio de parcerias a captação de recursos recursos via lei de incentivo novos projetos novos patrocinadores exatamente a entrada de receitas é a situação a ser atacada em respeito aos jogadores funcionários a diretoria e principalmente os torcedores que terão pleno acesso às informações sobre as movimentações financeiras do clube na nossa gestão faremos o nosso trabalho baseado em transparência e credibilidade pensamos assim porque a transparência traz credibilidade e a credibilidade resgata o compromisso da torcida com moto é isso que queremos é isso que faremos agora por ordem de inscrição vamos ouvir o que fala o vereador Ribeiro Neto já temos ajudado o motoclube como fiz durante todo esse ano na série D quando ajudei a trazer o volante Lucas Vuc ajudei na inscrição de alguns jogadores agora mesmo no jogo contra o CRB onde nós podemos ajudar quero dizer a você torcedor do papão que eu estou à disposição do motoclube de São Luís não é só em tempo de eleição nós estamos à disposição do motoclube de São Luís para fazermos um grande trabalho e voltarmos a ter o que o tanto torcedor almeja que é conquistas colocar o moto no caminho do sucesso como ele já esteve no passado porque grande o papão do norte é nós estamos juntos porque o futuro é agora vamos à luta vamos à vitória papão do norte sempre no coração estamos juntos ouvimos um trechinho de cada daqui a pouco na eleição a partir das 7 horas os dois vão falar de novo aos conselheiros a torcida de forma geral pode comparecer porque não será só a eleição para o conselho diretor o torcedor que comparecer vai acompanhar a aclamação da única chapa inscrita para o conselho deliberativo que é a atual comandada pelo Luís Carlos também o que os conselheiros vão fazer e quais serão os nomes apresentados para o conselho fiscal e também uma atração da noite é a conversão de torcedores simples de arquibancada como a gente costuma chamar em conselheiros portanto o quadro de conselheiros do moto começa a ser renovado também hoje à noite Motoclube buscando um novo rumo o time que joga é hoje à tarde fazendo amistoso em Matões do Norte a equipe rubro-negra faz essa partida amistosa mas o foco hoje de fato está voltado para essa eleição na Fiema na Avenida Jerônimo de Albuquerque a partir das 7 horas da noite Obrigado meu parceiro João Ricardo é isso aí vamos torcer que os conselheiros estejam iluminados que façam as melhores escolhas ou a melhor escolha para o novo presidente do Motoclube o novo conselho diretor do time rubro-negro Maranhense e é isso minha galera agora esperar Sampaio Corrêa diante do Vila Nova nesta quinta-feira às 7 horas da noite no Estádio Castelão a torcida do Cruzeiro fez uma festa bonita a torcida do Confiança também está todo mundo prestigiando ninguém está ficando em casa até esse é o momento do torcedor de Sampaio Corrêa ir lá para o Estádio Castelão então é isso grande abraço a todos não esqueça de inscrever-se no nosso canal deixar o seu joinha compartilhar com seus amigos acionar o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões e deixar os seus comentários aqui embaixo grande abraço a todos uma excelente quarta-feira e até a próxima